Sabes com o que é que nós vamos falar? Agora? Deixa-me cá ver se, sim, estamos só a entrar em contacto com... Ligação, 8 horas de diferença. All the way from L.A. Vamos falar com a Ana Free. Olá, Ana. Olá, Ana Free. Bom dia, pois é. Sim, bom dia mesmo. Não é que são tipo 9 da manhã. Que horas são aí? 9 e 37. Boa, 9 e 38. Exato. São 6, 8 horas de diferença. 8 horas de diferença, sim. Ana Free, tudo bem contigo? Estás bem disposta? Tudo, tudo, soldados. Sim, estou muito bem disposta. Sim, senhora, claro que sim. Olha, e quando... Vocês, faz o fim de semana. Pois é, e temos... Aí não há... Agora, por acaso, aí há feriado 10... Não, qual é? Sim, sim, claro que há. O feriado dia de Portugal na América. Super celebrando. Toda a gente agora. Podia haver... Dia de Camões. Não, calma. Podia ser um feriado religioso. Não interessa, não interessa. Oh, Ana, tu vais no mesmo a festejar o feriado ou vais estar a trabalhar? Vou estar a trabalhar. Mas assim no teu coração vais estar a celebrar, não é? Exatamente. Estou... Claro que sim. Claro que sim. Sempre vívido. E esse... E o EP está quase do... The Weight of the Soul está mesmo quase a sair. A edição física vai sair agora dia 17 de junho. A versão digital já está no iTunes e no Spotify. Portanto, estou ansiosa. Vou lançar o disco físico através do meu site. Anafree.com. Dia 17 de junho. Como está a ser o feedback da malta que já começou a vir e assim? Muito bom. O feedback muito bom. Graças a Deus as pessoas têm gostado da nova direção um bocadinho mais... Voltando um bocadinho mais às raízes acústicas, à guitarra, essas origens mais de há uns anos atrás, não é? Um bocadinho mais... Comecei pelo YouTube e tudo isso e tem reagido muito bem também à parte do artwork, não é? Coisas que eu tenho que partilhar pelo Instagram e no Facebook. Tenho reagido muito bem, portanto, estou muito feliz. Olha, e este EP é com todas estas mudanças que tu tens vindo a viver, não só físicas, porque mudaste de país, como também emocionais de alguma forma, não é? Imagino. Exato. São cinco faixas que transmitem as histórias e a evolução pela qual tenho passado nestes últimos anos, não é? O que é muito normal a nível artístico falar das coisas recentes e contar as histórias dos últimos anos, o crescimento pessoal a nível artístico e queria partilhar as minhas viagens, as minhas experiências, explorando temas como humor e perda... Fala-lhes também de nostalgia. Esta nostalgia tem a ver com esta saudade que há um bocado falavas de Portugal? Sim, embora sinto-me muito acompanhada, não é? Sempre, Portugal nas redes sociais, embora esteja muito longe, porque senão, sim, seria um inferno, porque sinto-me mesmo longe. Mas tu também faz esse esforço de te manter em contacto com... Sim, claro que sim. Não, não, eu também gosto de acompanhar muito, eu acompanho-vos a todos desde cá e tenho a sorte de me sentir também muito, como eu disse, muito acompanhada pelo meu público em Portugal. Mas, mesmo assim, foi abrir uma nova etapa da minha vida, sacrificar um bocadinho as coisas que tenho construído e tentar ver como é que eu consigo continuar a estar presente, não é? Ora, temos que fazer assim as coisas por Skype. Claro, claro. Mas pronto, faz parte e estou... Tens de fazer a tua cena, não é? E estás a investir na tua carreira, deves estar a aprender imenso também. É um orgulho estar aqui, a representar Portugal aqui, não é? E representar muito bem isto. Nós também temos orgulho em ti. Ô Ana, ontem esteve cá o David Carreira e nós sabemos que tu também tens uma música com ele. Tu mantens também muito essa ligação com os músicos de cá, não é? Sim, eu acho importante. Também é um entorno que eu também gosto muito de colaborar e de trabalhar com outros artistas. O David, óbvio, que é um rapaz muito fixe, ele é muito simpático e realmente trabalha muito bem. Eu gostei, adorei a música na altura quando ele me pediu para fazer o dueto, portanto, claro que disse que sim. E novas colaborações adivinham-se por aí? Algum artista americano? Não, agora nesta altura ainda estou a querer espalhar a magia do disco do novo EP e por enquanto não tenho nada assim de novo a nível musical. Embora esteja a gravar agora alguns dos temas do disco, que eu gravá-los em português, tipo a balada, já gravei em português. Sabe que bem. Isso também é um lado que eu estou a gostar muito, de estar no estúdio a escrever em português, embora não seja assim tão fácil para mim, mas estou a gostar. A que isto seja mais difícil, até mesmo pela métrica, não é? Que o inglês é um bocadinho mais fluido. Exato, as palavras, o que eu não te diz e aquilo não se pode dizer assim, como é que isto se mete aqui na frase, no ritmo. Mas pronto, é um desafio. Olha, então tens aí também um novo single que vai pertencer, precisamente pertence a este EP, o Killing Kind, em que tu tens um videoclipe muito giro, em que tu gostas muito, não é? É dos seus favoritos, verdade? É dos meus favoritos. É dos meus favoritos. Gravado num só take. Num só take. Numa praia. Como é que isso foi? Foi uma praia aqui na Califórnia. Malibu? Malibu, exato. Há tantas praias, não é? Uma praia qualquer. Já não sei qual. Em Malibu, que queria acentuar só a simplicidade do tema. O tema, por acaso, é o tema mais escuro do disco. Há quem diga que... E é verdade, tem uma abordagem mais segura, tem a ver com temas que têm a ver com poder, vingança. São coisas um bocadinho mais poderosas. E a gente... E pronto, então queríamos fazer um vídeo simples e eu queria convidar o espectador, não é? A acompanhar o desenvolvimento do tema comigo e é super simples. Eu andar na praia, como estão-me a ver. E à medida que vou... À medida que a câmera avança comigo, vão-se revelando os instrumentos... Importantes do tema e eu vou tocando. E é super possível. Os instrumentos têm também a ver com essa... Com o tema em si, porque a killing kind, por exemplo... Há uma parte em que tu tocas bateria que é assim uma parte mais agressiva... Agressiva? Pronto, mais... Mais dura, não é? Depois a outra mais suave com o bandolim... E também... Eu acho que há uma dinâmica que no outro... Eu não me dei conta até o outro dia a uma amiga minha de dizer... Olha, mas começas o vídeo tão lentamente, é tipo super suave e doce e depois acabas a dançar e com energia em alta. Portanto, eu acho que isso foi uma coisa que a mim saiu naturalmente. Portanto, acho que... Olha, eu estou a tocar a bateria. E tocas? E toco. E pronto. Tento tocar. Ou só prendeste aquele bocadinho? Não. Eu não toco bateria, credo. Não. Eu consigo fazer estas coisinhas simples. Mas... Mas pronto. Isto foi num só take. Portanto, vejo bem. Há muitas reações e... Há lá agora. Só tudo tão natural. Não há não. Isto tem a ser a mais difícil de se fazer. Toda a gente sabe. Um plano de sequência, não é? É um risco. Um grande risco, não é? Mas é um risco. Mas é assim. São os vídeos mais rápidos que uma pessoa faz. Porque é tipo... É um take. Já está. Só três minutos. Já está. Por acaso, olha. Vou partilhar um segredo. Eu acabei de ver. Um outro one take que a gente fez para a faixa número 5. Para a California. Também é só um take que acabei de ver agora mesmo. Mas vocês me ligaram. Ah! E quando é que vai ser lançada? Ah! Secrets! Secrets. Não sei. Não, ainda não está... Não está... Não está agendado, não é? Exato. Isto foi um realizador agente que estava cá em Alain de Sancre. Gostava muito de fazer um vídeo contigo. Que é o Rodrigo, creias por certo? O Rodrigo é o produtor do disco. Ah, ok, ok, ok. O realizador é o Mariano Dawison. É um realizador. Que por acaso é um amigo do Rodrigo. E ele queria fazer um vídeo então. Portanto, um outro one take não sei quanto. Muito bem. Oh, Ana. Estás bem entregue. Estás bem entregue, não estás? Estás bem entregue. Estão-te a tratar bem? Estão-me a tratar bem, mas tenho saudades boas. Queres de cá a voltar? Vamos dar um beijinho à Faquita, toda a gente. Oh, Faquita! Olha, Ana Fri está a chamar para ti. Ana Fri está a mandar beijinhos. Oh! Ele também te manda um beijinho. Que querido. Olha, boa sorte de volta que nós temos pastéis de natas e coisas boas. Já agora? Já há alguma data? Já sabes quando é que vais voltar? Desse ano... Eu não sei. Não, não sabes? Talvez ia voltar agora em junho, mas agora não vai dar. Portanto, não sei. Talvez no outono? Ok, boa. Exato. Boa. Ainda falta um bocado, Ana. Vê se faltas anos. Estou-vos acompanhando nas redes sociais, no Snap. E nós a ti, claro, no teu Facebook, Ana Fri. Dia 17 de junho estará disponível o teu EP, The Weight of the Soul. Ana Fri, muito obrigado por estar com nós sem essa disponibilidade. Um grande beijinho. Beijinho pela lei. Tchau. Tchau. Beijinhos.